Olá, eu sou a Paula Gasparini, coreógrafa da Comissão de Frente da Estrela do Terceiro Milênio. Eu quero primeiramente parabenizar a toda a equipe SRZB pelo magnífico trabalho que realiza com o Carnaval de São Paulo e principalmente por esse prêmio, que só vem a coroar todo o trabalho de nós artistas. Quero dizer que estou muito feliz e honrada pela Comissão da Milênio Terceiro, uma das indicadas e que independente do resultado, nós todos já somos vitoriosos por todo o trabalho, toda a garra, todo o amor que colocamos durante o ano todo para mostrar a nossa arte. É isso, parabéns a todos os indicados, obrigada mais uma vez a SRZB pelo carinho.